Olha a fumaça, o fumaceiro Fogateando neste mundo inteiro Eu já pedi pro homem não queimar Mas ele não confia e continua a atear Conta fumaça e poluição Caindo em cima deste chão Por isso eu vou dizer Ai, ai, ai meu pulmão Ai, ai, ai meu pulmão Não aguento mais tanta poluição Meu povo, vamos acabar com essas queimadas Porque o nosso meio ambiente está gemendo A nossa floresta está morrendo Está tudo triste, tudo acabado com essas queimadas A natureza toda incendiada, toda queimada Os animais, tudo caído, meu povo Vamos deixar de fazer essas coisas no nosso Brasil O nosso Brasil é muito bonito Os animais já estão todos morrendo Os peixes já estão morrendo As águas já estão se acabando E ai, o que vai ser de nós, ser humano? Eu sou Zenaide, a parteira Eu sou Amazônia Eu sou Amazônia E ai, ai meu pulmão Eu sou Amazônia Eu sou Amazônia Tchau, tchau.